Música Chegou a hora daquela nossa dica super quente E é claro, ela vem direto aqui da Istofaria e Antiquário Venturino Gente, toda semana eu digo pra vocês que o trabalho deles é o máximo Tanto que a Istofaria ganhou o Gold Master Premium Que é o primeiro lugar em pesquisa de opinião pública aqui no Rio Grande do Sul Como a mais lembrada em termos de qualidade de serviço, de serviço bem feito A Istofaria Venturino trabalha com antiguidades e trabalha principalmente com restauração de móveis Estofamento e até eles fazem uma coisa super diferente que eu vou mostrar pra vocês Até jalecos de couro, isso aqui vai pra uma churrascaria Que é super bacana, uma ideia muito legal Então a gente traz a ideia pra Istofaria Venturino e eles realizam E hoje eu vou mostrar pra vocês o tipo de couro que a Istofaria Venturino trabalha Que é o couro chamado couro parafinado O couro parafinado ele recebe esse tratamento O que dá muito mais durabilidade pra esse couro Ele é super tratado E também com esse patchwork aqui super bacana Vai ser feito uma chese desse patchwork Que é muito legal, não é? Então aqui a gente traz a ideia Os profissionais, os arquitetos, os decoradores Trazem as suas ideias ou até o consumidor final E a Istofaria realiza assim, ó Uma excelência em serviço A Istofaria Venturino também Ela é especializada em bergers, em capitonês Aqui a gente encontra também peças prontas Porque a Istofaria Venturino faz móveis sob medida Além de restaurar aquele móvel mais antigo Que a gente quer resgatar E dar uma super atualizada A Istofaria Venturino também trabalha com tecidos A gente não precisa ir atrás do tecido Tu chega aqui e já tem o tecido à disposição pra gente escolher Também tem alguns produtos Poltronas, chases, banquetas A pronta entrega A Istofaria Venturino é maravilhosa Nessas épocas de crise A gente quer arrumar o que tem em casa Mas dá uma cara nova E o lugar é aqui A Istofaria Venturino, ela fica na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama Do lado direito de quem desce Super fácil de achar E aqui a gente encontra Qualidade, serviço maravilhoso Comprometimento Não é pra menos que recebeu o Gold Master Premium Que é a Istofaria mais lembrada Pela população aqui do Rio Grande do Sul Está em primeiro lugar nas pesquisas A gente espera todo mundo aqui